Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andrea, fisioterapeuta, aqui do canal Reabilita em Casa. Vou mostrar para vocês como utiliza o andador, quais as indicações, mitos que as pessoas acham que o andador vai causar dependência, que o andador, a pessoa idosa que usa o andador, ela tem que ter vergonha do que ela está usando, de forma alguma, e vou explicar porquê. Esse andador aqui é um andador articulado, porque ele é articulado. Você anda com ele assim, sem tirar ele do chão. Você só movimenta os braços e ele acompanha. Também tem a forma de você usar retirando do chão, no modo fixo que a gente chama. Retire ele do chão. Só que eu quero falar uma coisa aqui. Quando você retira o andador do chão, você perde as quatro bases de apoio que tem no andador, quatro ponteiras. E pensa comigo, se você está usando o andador, normalmente você é um idoso e você tem já uma alteração de equilíbrio, que é normal com a idade, enfim. Então você vai tirar a base do apoio, o que pode te ajudar a ter mais estabilidade, mais segurança, você vai retirar do chão? Para quê? Usa no modo articulado. Como eu demonstrei que você só movimenta os braços, você só anda e ele acompanha. Porque eu tenho 52 anos. Eu utilizando o andador é uma coisa. Uma pessoa, um idoso de 90 anos utilizando o andador é outra. Quando você tira, você perde um pouco da estabilidade. Ainda mais que você retira do chão. São frações, são segundos. Só que isso, às vezes, é muito sacrificante para uma pessoa que, por exemplo, está sem força nos braços, porque ele pesa em torno de dois quilos. Para mim é fácil, é tranquilo. Mas e para essa pessoa que está com uma força bem menor, que está andando com dificuldade, que tem medo de cair? Aí, se ela tirar esse andador do chão, ela vai perder essa segurança, essa estabilidade. Eu, como fisioterapeuta, eu só gosto do modo articulado, em que você realmente não precisa tirar o andador do chão. Quando eu falei em mito, é muito comum as pessoas acharem assim, ah, vou usar um andador e eu vou ficar dependente desse andador. Gente, há várias situações. Às vezes, um idoso que está utilizando o andador, ele tem um elevado risco de queda. Por N motivos. Ou porque o equilíbrio está muito ruim, ou que ele tem uma doença associada. Então, a gente tem que pensar o que vai ser melhor para aquela pessoa que está utilizando. Porque se ele cai e tem complicações, faz uma fratura de colo de feno, que é muito comum, é operado, pode complicar, pode ir a óbito. São tantas coisas que podem acontecer que tem que se avaliar isso. E também não é porque você vai ter um andador que você vai ter que usar ele o tempo inteiro para tudo. Às vezes, você está com um andador, quer ir na rua com ele, vai andar um pouquinho mais e quer um apoio, quer se sentir mais seguro, usa. Depois volta para casa, às vezes você está ok, está se sentindo seguro, anda sem um andador. Então, essa coisa da, ah, vou ficar dependente, as pessoas se preocupam muito com isso. Ou tem vergonha, né? Ah, eu tenho vergonha de usar um andador. Gente, isso é super natural. Que com o passar do tempo, a gente precise de algumas coisas que vão nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a reduzir riscos. Então, se você tem a possibilidade de ter um andador, de um dispositivo que vai auxiliar para você andar, também como uma muleta, uma bengala. Por que não usar? Não tem porquê de ter vergonha. Não existe, não cabe espaço para isso, vergonha. Aquilo está te auxiliando numa fase da sua vida. E também não é para você achar que, ah, eu, por exemplo, vou alugar um andador. Como acontece muito, frequente, né? A gente aluga um andador na empresa e o idoso pode precisar daquele andador por um determinado tempo. Tanto que ele alugou, ah, nunca mais eu vou poder ficar sem um andador. Pode acontecer de ter que usar sempre? Sim, pode. Mas cada caso é um caso. Então, se você pensa, por exemplo, em comprar. Ah, eu quero comprar um andador. Mas se você não sabe, você vai comprar para a sua mãe. Vamos supor que ela esteja com uma artrose de joelho, com dor. E são várias indicações, tá, gente? É para quem tem dor no joelho, é para quem quer diminuir a carga, né? O peso em cima da articulação do joelho, por outros motivos. É para quem tem alteração de equilíbrio, quer se sentir mais seguro, mais confiante para andar. São várias as indicações. Se você quer alugar um andador para a sua mãe, quer comprar, só que você não sabe se a sua mãe vai se adaptar a ele, se ela vai aceitar, né? Muitos idosos criam uma resistência grande com isso. Até pelos motivos já que eu já citei. Então, qual é a opção? Tem a opção de alugar. Usa por, sei lá, um mês. Não vai usar só por uma semana e abandonar ali. Às vezes, a sua mãe vai usar aos poucos, vai aceitar. Um dia ela não vai querer, no outro ela já vai aceitar. Ela vai ver que está precisando. E assim vai. Aí, mais na frente, você pensa em comprar. Não, ela vai usar por muito tempo. Ela se adaptou, ela aceitou. E muitos não aceitam. Aí você fica com aquele equipamento ali jogado. Você investiu, colocou um dinheiro ali. Não é caro o andador. Mas, isso vai também, né? Do bolso de cada um. E aquilo ficou inútil. Então, você faz esse teste. Porque muitos de cara não gostam. Falam, não, não vou usar de jeito nenhum. E depois começam a utilizar. Mas o andador, ele ajuda muito. Principalmente, se você tem instabilidade. Vou te dar um exemplo. Na doença de Parkinson, você tem um déficit de equilíbrio. Então, você projeta, tem aquela projeção do tronco para frente. E isso já altera o seu equilíbrio. Ainda mais a pessoa sendo mais idosa. Então, o andador ajuda muito nessa situação. Estou dando um exemplo aqui da doença de parto, tá? Em relação a essa questão de segurança para andar. Também tem uma situação que é do pós-operatório. Pessoas que sofreram fratura de cólera do femur tiveram que operar, passar por cirurgia. E logo no pós-operatório, utilizam-se também do andador. Alguns por mais tempo. Outros usam por tempo. Duas semanas, três semanas. Mas ajuda muito no processo no pós-operatório. Eu vou te mostrar aqui onde você tem que utilizar o andador. Porque também é bem comum a gente ver a pessoa utilizando na altura errada. E isso pode acarretar algum problema. Além do que você não vai andar certinho como deveria ele estando na sua altura. É essa altura aqui, ó. Na altura desse ossinho aqui que a gente tem. É só simular aqui, ó. Vou colocar a mão no bolso. Você vai ver uma proeminência óssea. É aqui que seu andador deve ficar. Nessa altura. Que você fique com os cotovelos fletidos entre 20 e 30 graus. Essa é a posição ideal do andador. Gostaram do vídeo? Compartilha com os amigos. Faça comentários, tá? E até o próximo.